Música Está no ar o movimento pentecostal O mais importante não são os eventos ou circunstâncias da vida, mas como reagimos a eles. Lembre-se que com Deus qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando algumas pessoas tentam usá-las para o mal. Não perca no programa de hoje. Missionário brasileiro honra o Evangelho de Cristo na China. E é um desafio para nós estarmos ali, que nós procuramos dentro das nossas possibilidades e até impossibilidades, alcançar a todos com o Evangelho. O pastor José Wellington Bezerra da Costa ministra a mensagem da Palavra de Deus. Jesus disse, eis que estou a porta imada. Se você abrir a porta no seu coração, disse Jesus, eu entrarei e ali eu farei morada. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Música Chegou o filme que você esperava. Estou te ligando para fazer um conto. Uma história emocionante. Foi tudo culpa minha. Suas escolhas. Estou pouco me lixando porque vocês pensam de mim. Definem o seu futuro. Renúncia. O filme. Você vai se emocionar. Agora em DVD. Lançamento CPAD Multimídia. Meu coração. Renúncia. Já venda. Todo o meu ser. Chegou a vez do Brasil. Com o propósito de solidificar as convicções da Igreja Evangélica. Em 2012, a CPAD trará Josh McDowell ao Brasil. De 27 de abril a 20 de maio, Josh fará palestras de norte a sul do país para capacitar líderes de jovens com o tema amor, sexo e relacionamento. O pastor conhece suas ovelhas. Ele as chama pelo nome. Quando vemos uma multidão, vemos exatamente isso. Uma multidão. Vemos um povo, não pessoas, mas um todo. Um conjunto de seres humanos. Um rebanho de faces. Isso é o que nós vemos. Mas não é assim com o pastor. Para ele, cada rosto é diferente. Cada rosto uma história. Cada rosto é um filho. E cada filho tem um nome. Jesus, o bom pastor, conhece suas ovelhas. Conhece cada uma pelo nome. Jesus conhece você. Ele sabe o seu nome e nunca o esquecerá. Creia nisso. Este é o seu programa Movimento Pentecostal.